Mãe, qual o seno de 90 graus? É 1 E o cosseno? É 0, filha E qual a tangente de 360? É 0 também E a ocultangente? Oh, filha, tu não tá estudando? Tu tem que se esforçar mais O que tu vai fazer na escola? Ai, mãe, eu tento, só que essa matéria é muito difícil Não entra na minha cabeça, é muita coisa pra decorar Deixa que eu te ajudo O que tu não entendeu? Pra começar, o que é isso? Os valores que tu precisa decorar São do seno e cosseno, porque a partir deles Tu consegue descobrir todos os outros O seno, o cosseno e a tangente Relacionam os lados de um triângulo retângulo com os seus ângulos Olha só Um triângulo retângulo A gente tem o cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa O seno é o cateto oposto Dividido pela hipotenusa O cosseno, o cosseno É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa E a tangente É o cateto oposto pelo cateto adjacente E é isso Tá, mas como é que eu vou decorar tudo isso? A minha prova é amanhã? Assim, ó Vou ensinar Você Você diz que vai rodar Você diz que vai sofrer Vai ter que passar Só tem que estudar Mas você diz que estuda cansar Que chega na hora da prova e dança Vou ensinar Você Você diz que vai rodar Você diz que vai sofrer Vai ter que passar Só tem que estudar Mas você diz que estuda cansar Que chega na hora da prova e dança Então pode se preparar Olha que vou dizer como a tangente achar Pra fazer a operação Pega seno, cosseno, então se concentra E faz a divisão Seno de 30 é 1 sobre 2 Sobre 2, cosseno é 3 sobre 2 Na raiz, na raiz Se 60 na raiz eu fico 3 na 2 O cosseno eu te digo é 1,5 E sem o quadro é 2 É tudo bem igual Seno e cosseno Realmente a raiz ela acaba comigo Exceto no caso do 45 2 sobre 2 e põe no quadradinho Mãe Ah, desculpa, eu tava lembrando de uma coisa Ignora Se concentra e faz a divisão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau